E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile, né? Então faz muito tempo que eu não jogo, né? Não, jogar eu jogo, né? Mas eu não postava vídeos no canal, né? Vou mostrar mais ou menos as atualizações da conta, né? E o que que tá acontecendo, tá? Então, eu só tô farmando, fazendo... Eu tô fazendo o mínimo possível, por exemplo. Deixa eu ver. Eu não tô farmando, não tô fazendo nada, não tô colocando escudo, não tô fazendo tropa, nada. O que que eu faço? Eu entro uma vez por dia ou no máximo duas vezes por dia. Aí o que que eu faço? Tudo que eu... Deixa eu ver, pera um pouco. Termino aqui a... Eu faço o seguinte. Eu entro no dia, né? Na verdade, eu abro todos os presentes, né? Depois de abrir presentes, eu dou aqui os help. Depois dos help, eu faço todos os... Todos os Quests Administrativos e... E Quests da Guilda. Aí eu faço esse aqui, né? Pra abrir os baúzinhos. E o que mais? Eu pego esse aqui. Deixa eu abrir aqui os... Os gemas. Essas promoções idiotas que dá presentes merrecas. E se tiver tipo... Festival de Guilda, eu faço. Mas outros eventos, eu também não faço, né? Então eu deixo aqui abrir os presentinhos que ganhamos do Festival de Guilda. Desses eu vou pegar o baú. Baú... Esse aqui. Né? Esse aqui. Artefato. Joia. Oh, acho que eu vou pegar esses Quests. Porque vai ajudar pra fazer os próximos... Próximos Festivals de Guilda, tá? Desse eu vou pegar acelerador. Porque a energia também não tô usando muito. Desse sempre vem. Então eu vou pegar esse aqui. Você vê que eu podia pegar Quest, né? Baú. Baú. Artefato. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, né? Esses dois assim é inútil. Oh, baú. Sete de caça. E baú. Então deixa eu abrir aqui também os presentinhos, né? Que eu ganhei do Festival de Guilda. Então também tô acumulando aqui os baús, tá? Deixa eu abrir todos os baús. Então é isso que eu faço, gente. Eu entro assim todos os dias. Eu... Eu pego todos os recursos e transformo no navio. Eu faço a negociação. Deixa eu ver o que que veio. Ah, veio um foguinho, mas acho que não vou conseguir upar quase nada, né? Vamos ver o que eu consigo upar. Aí deixa eu abrir aqui os baús. Aí, o que mais? Eu vou abrindo esses baús. Deixa eu abrir. Manda um emote. Aí abre outro. Aí... Eu vou aqui no navio. Eu faço todas as trocas. Né? Eu uso mais uma habilidade pra abrir o navio. Tá? Aí depois... O que mais que eu faço? Vai ter que guardar tropa pra abrir mais um baú. Eu faço isso uma vez de manhã, né? E se der no final do dia também... Eu entro assim uma ou duas vezes por dia, né? Mas se eu esquecer, eu entro só uma vez por dia. Então eu faço isso. Vamos ver se tem algum item que eu posso upar. Ó, deixa eu ver. Ó, nada. Nada. Ó, esses aqui também dá pra upar, mas eu não quero usar os ambares, né? Ó, eu abri tudo isso de baú e nada. Então chega o maior que você não consegue upar quase bosta nenhuma, né? Então... Não sei, gente. Realmente eu tô... Tô com o saco cheio de jogar o Largo de Mobile pra... Pra falar sinceramente falando, né? Aí eu faço isso aqui. Pra abrir mais um baúzinho. Eu uso duas vezes pra também abrir os baú. Esse aqui também eu uso duas vezes. Gratuito e mais um pra abrir o baú. Eu tô com quase um milhão e pouco, né? De gemas. Um milhão e duzentos e vinte e sete mil e duzentos e quarenta e cinco. Então eu não uso gema. Não tem pra onde usar. Né? Então... Sei lá. Chega uma hora que você... Deixa eu abrir aqui os Trabalho dos Reinos. Eu vou ler aqui os Familiares. Ó, Familiares. Esse aqui eu já tô upando aqui no level 60. O que mais que eu fiz? Abri aqui os Artifatos. Então esse aqui é toda a minha rotina diária. Aí depois que eu mandei todos os... Ah, deixou eu abrir o... Esse aqui eu tenho... Tem um stamina, o coração, sobrando, vigor, né? Então o que que eu faço? Eu pego esses itens aqui... Pra quando eu ganhar o Herai Novo, eu ganho esses itens raros. Então eu não preciso ficar fazendo toda hora. Então eu gasto os vigor. Pra pegar esses itens raros. Esses itens raros, entendeu? Esse aqui é um item raro. Entendeu? Então eu uso... Eu gasto. Porque tem, então eu acabo gastando. Então pra Herói não tem mais o que upar. Todos os meus Heróis estão no level máximo. Outros que são pagos, né? Então eu tô esperando sair evento, né? Mas se bem que antigamente saia um a cada dois meses, mas... Engraçado que não tá mais aparecendo, né? O desafio limitado, né? Mas acho que já já tá na hora de... Tá na hora de aparecer. Aí tentando o recurso... Se eu deixar, vai vir alguém, vai roubar e ele vai... Vai... Vai ser bom pra eles, né? Pra uma outra guilda. Então eu mando pro banco. Então eu zero o meu recurso, né? Aí tem um cara da minha guilda que ele pediu recurso, né? Então eu vou mandar pra ele. Ele acho que ainda tá crescendo. Então eu mando pra eles. Eu ajudo a guilda. Entendeu? Então eu faço isso pra... Pra ajudar a guilda. Já que eu não uso recurso. Eu não vou guardar recurso porque se alguém vir me atacar... Ele vai levar recurso de graça, né? Então... Por que não ajudar o pessoal da guilda, né? Ah, e outra. Eu tô com sete marchas. Como assim? Eu tô com sete carroças. Antigamente era seis. Agora eu tenho sete. Então um, dois, três, quatro. Né? Ó. Cinco. Seis era o limite. Mas eu abri mais um. Seis. E eu tenho mais um. Sete. Agora eu tenho sete. Em breve, eu vou destravar o oito. Oitavo. Porque eu tô focando a pesquisa nesse aqui, ó. Eu tô focado nessas três pesquisas pra abrir mais um. Entendeu? Mais uma marcha. Mais uma carroça. Então eu vou ter oito. Então eu tô focando nesse aqui. Terminando esse aqui, eu vou voltar pra familiar. E eu vou destravar o quarto familiar. Então isso aqui vai ser minha próxima meta. Depois que destrava aquele oitava marcha. Ok? Terminando esse aqui, o quarto familiar. Aí eu tô pensando em talvez focar no T5. Né? Eu acho que com os que eu tenho... Aí eu vou começar a abrir isso aqui. Melhorar os Forja Lunar. Pra depois pegar os T5. Mas eu acho que com o que eu tenho de tomo, seis mil. Isso aqui não dá nem pro cheiro. E olha aqui. Isso aqui. Esses seis... Quase sete mil de tomos que eu juntei. Isso foi considerando quase uns três ou quatro anos jogando, gente. Então T5 eu acho que eu nunca consegui não, né? E outra. O que mais que eu ia comentar? Falei da pesquisa. Falei o que eu tô fazendo ultimamente. Familiar. Eu tô focado, né? Na evolução do familiar 4. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é um dia. Eu só vou assim abrir pra mostrar pra vocês como é que tá. Eu vou gastar um desse aqui. Um, dois. Desse aqui. Um, dois. Três. Aí eu destravei aqui mais um. Mais um. Um pacto. Eu tô focado no pacto 4, tá? Aí feito isso, eu vou... Vou abrir aqui. Né? Então. Esses dois já... Já... Já masterizei. Né? Aí tem outros familiar que preciso dar uma... Upada. Entendeu? Ó. Deixa eu ver se eu consigo upar o baú. Cadê? Cadê o baú? Baú, 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 baú. Ó. Esse aqui vale a pena, por quê? Ah, não dá pra usar. Eu tenho que dar uma upada nele, ó. Esse aqui é level... Ó, level 51. Acho que eu vou usar uma poção aqui, ó. Ó, deixa eu usar aqui. Ó, level 51. Ó. Eu ganho uma gema. Entendeu? De qualquer level. Pode ser até lendário. Mas... Isso a cada 5 dias. Aí eu vou reduzir pra 4 dias. Então, isso aqui é muito bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô treinando esses dois familiares. Caraca. Tem que terminar logo esse gato guerreiro. Aí, ó. Esse aqui, ele tá dando tipo 12 hits. A cada um dia e 4 horas. O próximo vai ser em um dia. Ele vai dar 5 hits. Né? O que que é isso? Eu vou aproveitar até pra mostrar pra vocês. É... Esse era a habilidade que eu tava querendo. Mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um... Monstro nível 3. Ó, deixa eu mostrar. Cadê? O gato guerreiro. O Saber Pango. Né? Essa habilidade. Hunting Ground. Então, cara. Ele vai dar muito hit. Sabe quando ele dá um hit? Cadê? Cadê o monstro nível 3? Ó. Vou... Cara, eu não tenho... Vamos tomar uma abelhinha aqui. Nível 3. Eu não gosto de matar coruja. Abelhinha, cara. Cadê a abelhinha? Abelhinha. Oh, que bosta. Ah, vai ter que ir na coruja mesmo. Que bosta. Mas beleza. Ó. Eu vou aqui. Vou mostrar um hit que eu vou dar. Ó. Ele deu 13 e 48. E não deu nenhum dano adicional. Né? Aí eu vou mostrar o... O segundo hit que eu vou dar. Eu vou mostrar a habilidade do... Então, deixa eu dar o segundo hit. Aí vai aparecer o bônus. Então, cada hit que você vai dando, ele vai dando o bônus. Entendeu? Olha, ele já... Já dá um dano um pouco maior. Antes era 3% em alguma coisa. Agora ele já deu 4. Por quê? Cada hit que dá, ele aumenta... 14, tipo, tipo, por cento. Entendeu? Mas se eu usar aquela habilidade do familiar, do Saber Fang, ele já vai dar como se... Em vez de 1, você já tá com 12. Você já deu 12 ataques consecutivos. Então, a taxa de dano vai subir, tipo, pra cento e poucos por cento. Eu vou ativar a habilidade agora, ó. Cadê? Esse aqui é Hunting Ground. Se eu colocar no... No... No level máximo, que é o 10, ele vai dar 15. Entendeu? Ó, ativei a habilidade. Ó. Vocês vão ver que o... Do 4%, acho que vai dar uns 12, 10 a 12% eu acho. 10 a 12%. Olha, 10%, entendeu? Ó. Ó o quanto de por cento que ele aumenta. Ó. Ele foi de... 14% para quase... 189%. Então, pra você matar... Ah. Monstro nível 4, você já consegue. Entendeu? O Monstro nível 3, você... Em vez de... Você agora já consegue matar de boa, sozinho. Antigamente eu não conseguia. Eu tinha que usar minhas... Minhas três contas. Agora, mais ou menos, eu já conseguia usar tipo duas contas, né? Agora, com essa habilidade do familiar, eu já consigo usar com a minha conta principal. Tudo bem que eu... E olha que isso, ainda não usei o meu set de caça, porque meus eros estão mortos. Mas se eu colocasse mais o set de caça, com certeza, a porcentagem do ataque vai ser bem maior. Ele deve considerar que o máximo que você consegue aqui, se eu não me engano, eu acho que é 25. 25 ataques consecutivos. Olha o 16, então, eu já subi para 224%. Entendeu? Aí, eu estou logo para fortalecer o meu outro... Minha conta secundária também. Não, eu melhoro o familiar para já deixar com 15 ataques consecutivos, entendeu? Aí eu vou aproveitar para usar talvez a minha terciária para ajudar no ataque. Eu não sei se eu consigo matar sozinho. Eu vou tentar matar sozinho, cara. Acho que eu consigo matar sozinho. Não vou usar a minha terciária, não. Olha, ele já deu 12%. 12, 24, 36, 48. Olha, vou gastar energia para dar, hein? Olha, com esse aqui eu já consigo matar. Eu acho que eu já consigo matar. 12, 24, 36, 48. Então, 4 ataques consecutivos. Então, já vai matar ele. Viu? Então, cara, isso aqui caiu como luva essa habilidade do familiar. Então, esse vídeo era mais para mostrar essa habilidade, o Hunting Ground. Então, tentem focar no Pacto 4, nos monstros, nos familiares Pacto 4, que vai ajudar bastante. Ok? E o que mais que eu ia falar? Eu falei sobre as atualizações, pesquisas que eu estou focando. Eu falei sobre os familiares. Deixa eu ver do joia. Cadê a joia? Esse joia ainda vai demorar. Aí, é isso que eu faço, gente. Eu entro aqui, eu melhoro aqui os familiares. Depois que finalizar esse Saber Fang, o próximo que eu vou colocar vai ser o... Cadê? Eu vou colocar aquele baú. Esse aqui, o Hoarder. Entendeu? Para melhorar aqui e ganhar joias. Chance de ganhar joias legendárias, entendeu? É, lendárias. E melhor esse aqui, né? Para aumentar o Max Depósito. Melhor, Depósito para esse aqui. Então, eu consigo ganhar mais. Tá? Ai, o que mais que eu ia mostrar? O Copa Lordes eu não estou fazendo. KvK eu só faço quando o... A minha guilda, eles invadem o forte, né? Do reino inimigo. Então, é pontuação rápida, né? Então, eu entro assim, mas para pontuar assim de graça. Mas, de ficar farmando, eu não estou fazendo porque... Um, eu também não tenho tropa. Então, se eu não tenho tropa também, não adianta também fazer o... O Copa Lordes. Então, cara, eu praticamente que... Eu só estou fazendo isso. Entro todo dia. Eu torro os meus recursos. Eu mato monstro. Eu abro os baús. Né? Deixo pesquisa feita. Deixo familiares treinando. Né? Se tiver pacto, eu deixo o pacto feito. E... E é isso, né? Eu abro o... Esse aqui também não vai mais. Então, eu também desisti. É coisa besta. Né? E eu abro os baús. Os baús diários. Entendeu? Deixa eu abrir o último baú. Eu vou... Cadê? Eu vou curar 50 tropas só para... Só para destravar o último baú. 50. Aí abri mais um último baú. Tá? Então, é... É isso que está a minha conta. Né? Não tem nada de novidade. Né? Esse jogo, assim, é... Ele faz isso de propósito. Faz você... Ficar anonhado com o escudo. Então, já... Já metiu foda-se. Eu já não coloco o escudo para nada. Né? Né? Eu não faço tropa porque... Se você esquecer tropa, alguma coisa assim... E vier o ataque, você vai, tipo... Perder todo o trabalho que você fez. Você vai ter que ficar farmando. Eu parei de farmar. Eu... Ó. Vocês podem ver que todo dia fica com... Recurso cheio. Entendeu? Porque eu não preciso, entendeu? Então... É... Não sei. Esse jogo, assim... Meio que perdeu... Eu perdi a vontade de ficar jogando esse jogo. Eu só estou jogando assim, mas porque... Por força do hábito e também pelo tempo que eu... Que eu joguei, né? E também o valor investido. Tudo bem que eu também não investi tanto nesse jogo. Eu só gastei pouca coisa. Eu acho que o máximo foi... Deve ser uns... Uns 75 reais, né? Que eu gastei... Pra tentar abrir... O balde de caça. Mas fora isso, também eu gastei mais aqueles... O Google Rewards. Fazendo aquelas... Respondendo aquelas perguntas bestas. Eu complementava com um pouquinho de dinheiro. Então, dinheiro real mesmo. Acho que não passa de... De 20 ou 30 reais. O resto foi também com... O que eu ganhei com pesquisas do Google. Então, é isso. Eu acho que talvez... Eu não sei se eu continue jogando. O único jogo que eu estou fazendo atualmente... É aquele... O War Robots. Que eu também estou postando vídeo, mas... Não está tendo visualização. Então, também... Eu também estou talvez... Estou também assim... Sem graça, né? Eu também, ultimamente, estou com um saco cheio... De ficar fazendo vídeo no YouTube. Porque... Eu não sei... Tem baixa visualização. Tem... Eu tenho quase... Quatro mil e poucos inscritos, mas... Engajamento baixo. Então, eu acredito que talvez... O real mesmo, talvez seja um... Número fake. Que o YouTube apenas coloca somente para... Somente para... Incentivar. Mas eu acho que... Inscrito de verdade... Acho que não passa nem de... Nem de cinquenta... Não sei... Sendo... Sendo realista. Ok? Tanto é que... Quase noventa e oito por cento, né? Dos meus inscritos... Do... O alvo não é inscrito. Então... Sei lá... Eu também estou com... Estou com o saco cheio... Ultimamente, também... Eu estou bem ocupado. Resolvendo algumas coisas pessoais, né? Então... É isso, gente. Eu vou estar finalizando aqui... A gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like. Deixa esse like. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Para estar por dentro de próximos... E pedir os áudios... Se tiver do Lords Mobile. Ok? Então... Valeu!